Eu irei partir Tudo ali é lindo Onde dor não há É maravilhosa Cidade de doça Onde para sempre Iremos morar Tudo ali é luz Porque é Jesus Que irá brilhar Oh linda cidade De ouro é cristal Não posso expressar A tua beleza Tudo é sem igual Oh linda cidade De ouro é cristal Breve partirei Junto com meu rei Ali há vida Estou preparada O dia é chegado Os sinais se cumprem Jesus vai voltar Eu sei brevemente Jesus sobre as nuvens Junto com seus anjos Aparecerá Ele chamará Todos os remidos Com vestido ou branca O céu subirá É maravilhoso Céu de tanto gozo Onde para sempre O céu subirá O céu subirá O céu subirá Breve partirei Junto com meu rei Ali há vida O céu subirá 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 Obrigado.